Hoje acontece o último treino no CT Parque Gigante antes da partida contra o Red Bull Bragantino e para isso o técnico Mano Menezes já deve definir a sua escalação porém a gente tem algumas dúvidas por essa partida principalmente na zaga e no comando de ataque além disso eu vou te trazer informações sobre o meio campista Bosquilha que pode estar de saída do Internacional e já poder sair agora na metade da temporada com o início da nova janela de transferências e eu também vou te trazer informações sobre a possibilidade de vinda do zagueiro Jemerson vou te trazer mais informações sobre o zagueiro que o Inter tenta e também é um dos sonhos da direção colorada para estabelecer um dos principais zagueiros do Inter e até pode ser um zagueiro que vem assim para resolver os problemas e jogar até mesmo ao lado de quando retornar a lesão do Rodrigo Moledo mas só antes a gente seguir com todas essas informações né? Roda a vinheta! Bom, vamos então atualizar aqui com as informações do Internacional seja muito bem-vindo só antes a gente começar né? não esquece de deixar aquele teu gostei deixar o teu like compartilhar esse vídeo e te inscrever nesse canal que são coisas que ajudam muito esse vídeo a chegar cada vez mais pessoas ajudam no desenvolvimento do canal tô começando agora preciso da tua ajuda então aproveita e já faz essas coisinhas que ajudam demais já que tu tá vendo essas notícias aqui de forma exclusiva e também de forma antecipada né? já vai ajudando o canal e fazendo tudo isso a 100% de forma gratuita e eu também quero deixar aqui pra você que no segundo link na descrição ou no primeiro link do comentário fixado tem a BR4Bet que é uma das melhores casos de aposta aqui do Brasil aproveita e aposta por lá faz o teu cadastro e utilizando o link aqui na descrição se tu entrar pelo link que tá aqui na descrição e ser direcionado diretamente para o WhatsApp deles na hora que tu fizer o teu cadastro e fizer o teu primeiro depósito tu vai dobrar o teu primeiro depósito ou seja, se tu botar R$50 tu vai ganhar mais R$50 e vai ficar com R$100 se tu botar R$100 tu vai ganhar mais R$100 se tu botar R$200 tu vai ganhar mais R$200 e assim por diante então aproveita e aposte agora mesmo na BR4Bet e já faz um esquenta antes do jogo internacional aproveita também tem um QR Code aparecendo aqui em cima ou aqui na descrição também, beleza? vamos começar então aqui com as informações junto ao Internacional vamos então abrir com o treino que o técnico Mano Mendes está fazendo antes da partida contra o Redivo Bragantino o Inter que vai viajar agora para essa tarde para a Bragança Paulista o Inter que vai fazer agora uma seguida de viagem e vai primeiramente para a Bragança Paulista e depois vai para Santos porque o Internacional a partir de agora vai ter dois jogos de fora de casa e vai para uma maratona para jogar lá em São Paulo e o técnico Mano Menezes que tem algumas dúvidas para escalar esse time e eu começo primeiramente com uma dúvida na zaga entre Gabriel Mercado ou Bruno Mendes essa dúvida se dá porque o Bruno Mendes já tem cinco jogos no Campeonato Brasileiro e se ele jogar mais uma partida ele não pode jogar mais pelo Internacional nesta competição e o Gabriel Mercado é um jogador que já vinha atuando como titular quando o Bruno Mendes não podia jogar e é um jogador que ficou de fora da partida contra o Atlético Inense então existe a possibilidade do técnico Mano Menezes optar pelo zagueiro argentino e a outra dúvida é entre Alexandre Alemão ou David o Alexandre Alemão é um jogador que está voltando agora de um edema muscular na coxa ele estava treino normalmente agora nesses últimos dias mas por ele ter ficado de fora de um treino pode ser que o técnico Mano Menezes opte por iniciar a partida com David apesar que na entrevista coletiva após o jogo contra o Atlético Inense ele diz que de todos os atacantes que ele testou até o momento o que mais agradou ele foi o Alexandre Alemão então existe a possibilidade do Internacional utilizar o Alexandre Alemão e a tendência é que utilize ele na partida desse próximo domingo visto isso eu quero te dar já a tendência de escalação que ele pode botar a campo com Daniel no gol na lateral direita Fabrício Bussos a dupla de zaga com Vitão e Gabriel Mercado ou Bruno Mendes que aí é a dúvida e na lateral esquerda o René o meio de campo com Rodrigo Dourado Edenilson são Depenha Wanderson e Alan Patrick e na frente a mesma dúvida entre Alexandre Alemão ou David esse deve ser o time escalado pelo comandante técnico e técnico Mano Menezes tá bom passando agora né saindo dessas informações de Internacional e Red Bull Bragantino eu quero falar sobre Bosquilha que é um jogador que nesse momento está fora está lesionado fez uma atroscopia no joelho e tinha uma estimativa de volta de 4 a 6 semanas ainda nessa perspectiva ele deve ficar de fora demais toda próxima semana e ainda pode ser que volte na outra quarta-feira lá no meio de junho e é um jogador que não tem nenhuma perspectiva de permanecer no Internacional a direção quer se desfazer Bosquilha porque hoje é um jogador que ganha o salário dos tops jogadores no Internacional jogador que recebe na casa dos 400 mil reais por mês era um jogador que quando chegou em 2020 chegou bem fez bons jogos mas depois que teve aquela lesão grave no joelho nunca mais conseguiu recuperar o seu futebol com o Aguirre tentou voltar não conseguiu com o Alexander Medina tentou voltar não conseguiu e até com o próprio Mano Menezes no começo do Mano Menezes botou ele numa partida depois ele acabou tendo que fazer uma atroscopia e também não deu certo então é um jogador que nesse momento o Inter vai se desfazer dele na metade da temporada até para dar uma enxugada na folha salarial porque todo mundo está observando que o Internacional vai fazer uma janela de transferências agora na metade do ano muito forte o Internacional vai trazer sim vários atletas por isso o Internacional já quer dar uma enxugada na folha para não subir tanto por isso que nomes como Bosquira Wesley Moraes Moisés Heitor Jones são atletas que podem deixar o Internacional lembrando que além desses nomes o contrato do lateral esquerdo do Nathanael que ganha 380 mil reais por mês também é um jogador que vai terminar o contrato agora na metade do ano e também vai dar uma boa enxugada na folha salarial do Internacional por isso o nome do Bosquira deve sair ou por empréstimo ou até mesmo o Intertente fazer uma venda que seria algo muito interessante além de conseguir enxugar a folha também conseguiria um valor lembrando que o Inter lá em 2020 pagou cerca de 2 milhões de euros pela compra do Bosquira agora eu quero te falar depois de falar sobre essa limpa e também falar sobre a saída do Bosquira eu quero te trazer informações sobre o zagueiro Géverson todo mundo sabe que o Intertente na janela da metade do ano em função da saída do Bruno Mendes o Internacional quer trazer dois zagueiros os dois zagueiros que estão mais fortes estão mais sendo cogitados é o lateral o zagueiro Adrielson que é um jogador que está atuando lá nos Emirados Árabes retorna para o Esporte Recife agora na metade da temporada e o Internacional vai tentar fazer uma investida nesse jogador e o segundo nome é o Géverson que é um jogador que está sem clube livre do mercado poderia vir de forma gratuita apenas pelo salário inclusive o Inter já assomou esse jogador quem confirmou foi o próprio empresário jogador que é o Juliano Bertolucci que é o mesmo empresário do atacante Brenner o Inter que já está com uma boa relação com esse empresário tentando já negociações com esse empresário para a janela da metade da temporada entre eles o Géverson e o próprio atacante Brenner que já é uma negociação um pouco mais encaminhada da que o Géverson é um jogador que vem tendo sondagens também do Corinthians e do Atlético Mineiro o Botafogo também demonstrou interesse e é um jogador que ganha um salário um pouco alto jogador que ganha na casa dos 500 mil reais seria um jogador para resolver os problemas é um bom zagueiro com passagens pelo Mônaco pela seleção brasileira estava atuando na França no Mets e é um jogador com uma boa passagem também pelo Corinthians em 2020 então ele sempre que jogou nos clubes sempre fez boas passagens então é um zagueiro seguro e que acredito eu que poderia resolver os problemas com a vinda também do Adrielson seria uma boa opção para o Banco de Reservas e aí na minha visão o Internacional resolveria os seus problemas na saga com a vinda desses dois jogadores porque o Inter teria esses dois o Rodrigo Moledo o Kaique Rocha ainda teria o Vitão e ainda teria o Gabriel Mercado que tem contrato terminando no final do ano e deve deixar o Internacional então a vinda desses dois zagueiros pode ser muito interessante para o Internacional e pode ser muito benéfica óbvio que tem que ver os valores lembrando que apesar do jogador está livre do mercado o Internacional teria que pagar os salários para eles e o bônus pela assinatura do contrato além das luvas e tem que ver se no total ainda valeria a pena da vinda desse jogador mas é certamente um dos nomes que estão na mira e que o Internacional vai seguir tentando até a abertura da janela de transferências lembrando que o Inter precisa ser ágil antes de abrir essa janela de transferências o Palmeiras que por exemplo já vem contratando jogadores mesmo com a janela ainda fechada o Inter tem que fazer esse mesmo movimento já contratar todos os jogadores e assim que abrir a janela de transferências já poder utilizar esses jogadores não esperar a janela de transferências abrir para depois cinco dias soltando para a janela fechar que já vai ser quase em agosto o Internacional fechar com as reforços o Inter precisa fechar com as suas horas agora e a partir da abertura já poder utilizar essas contratações e é isso que a direção tem que fazer e tem que ser ágil e até o momento ainda não conseguiu fazer isso tá bom então essas foram as principais informações eu espero ter gostado deixa o teu gostei se inscreva no canal ativa aqui as notificações e não esquece de ir aqui no primeiro comentário fixado ou no segundo link da inscrição e apostar agora mesmo na BR4Bet a melhor caça de apostas lembrando clica no link tu vai ser direcionado direto para a site deles e no teu primeiro depósito o teu depósito vai ser dobrado beleza? então um grande abraço para vocês valeu falou e foi